Oi gente, bora pra mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje Tô ainda meio rouquinha, porque eu tava muito doente essa semana, tá bom? Então vocês verem uma voz ou uma tosse no meio É que ainda estou me recuperando da gripe pesada que eu tive Tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês Uma maquiagem um pouquinho mais leve de todas as maquiagens que eu ando trazendo aqui pra vocês Me pediram um tempo atrás uma maquiagem pra fotos de gestante Pra casamento de dia Então eu quis reunir uma make mais leve pra essas ocasiões Então se você vai fazer fotos de gestantes Ou fotos de dia, de manhã Casamento de manhã, porque eu sei que tem casamento tipo 10 horas da manhã Ocasiões assim, sabe? Que pedem uma maquiagem mais leve Uma maquiagem bonita Espero que vocês gostem do vídeo Todos os produtos que eu vou usar aqui é produtos baratinhos Então melhor ainda Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Se você já gostou da proposta, não esquece de deixar o seu joinha Se inscrever no canal se não é inscrito Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo Não esquece também de ativar o sininho das notificações Pra sempre que eu enviar um vídeo aqui pro YouTube Você receber em primeira vez Então gente, pra gente começar a nossa maquiagem Vou hidratar minha pele Já higienizei, tá? Com a água termal Eu vou hidratar minha pele E vou usar esse lágrima aqui Mágica Ele dá um pouquinho de brilho Então talvez deixe a pele um pouquinho mais vissosa também E aí depois que ele secar Aí a gente vai vir com o primer O primer que eu vou usar hoje É esse aqui da Ruby Rose Vou usar ele em todo o meu rosto, tá? Inclusive aqui nos poros, tá? Ele é um primer hidratante Então já vai deixar a sua pele mais vissosinha Deixei aqui duas bases Que eu vou já testar com vocês Que é essa daqui, ó Da Mia Make Que eu não conheço nada De produto da marca E também vou misturar com essa da Max Love Essa é um pouquinho mais escura E essa é um pouquinho mais clara Essa é a cor 01 E essa da Max Love é a cor 10 Então vou fazer uma misturinha aqui E aí, gente, eu vou vir com o pó da Fund Esse é o amarelo, tá? Porque como a minha base é mais rosada Aí eu colocando um pouquinho de pó amarelo Dá uma quebrada nesse rosado Aqui embaixo, ó, eu selo bem abaixo dos olhos Selo bem o corretivo que a gente colocou aqui Agora vamos fazer os contornos Gente, na parte da manhã Eu tenho o costume de iluminar Escurecer a pele com um tom mais frio Eu vou usar esse pó aqui da Fund Que eu acho que eles nem tem mais pra venda Só que é o único pó frio que eu tenho em casa, assim, sabe? Que ele é o Taupe Eu não sei se a Fund ainda vende Mas pega qualquer pó com tom frio Ó, ele é bem frio E ele não fica muito... Ele não fica cinzentado, sabe? Eu gosto dele na minha pele Então eu vou pegar aqui com o meu pincel E vou fazer um leve contorno, gente E aí, depois que você dá uma esfriada na pele Aí você pode vir com um blush mais laranjinha Já que se você não gosta que a pele fica totalmente acinzentada Esse blush é o 01 da Max Love Ele é bem laranja, ó Então cuidado, tá? O pincel de contorno que a gente usou Eu vou pegar um pouquinho Tirar o excesso no braço E aplicar na bochecha, gente Pega, tira o excesso no braço No braço E aplica na bochecha E aí eu vou tirar o excesso Sempre lembre-se de tirar o excesso E aí o que a gente vai fazer Pra não ficar muito caído aqui embaixo Por ser pó Às vezes a gente esfuma Fica muito caído, né? Pega o pó translúcido E vamos fazer aquela linha aqui, gente Ó Em direção à boca Ó Do outro lado é a mesma coisa Vê se tá os dois iguais Tenta deixar o mais Parecido possível A paleta que eu vou usar É da Ruby Rose Essa paleta nova que eu comprei, gente Da Ruby Rose O nome dela é Nature E ela vem uns tons lindos, ó Vou deixar o nome dela E até a numeração Tudo aqui na lista No box de informações Aí, pra gente usar como fixador de sombra Eu vou usar esse creminho aqui do meio Muita gente já me perguntou O que que era esse creminho Então, gente É um fixador de sombras É pra ser, né? Eu tô usando como fixador Vou aplicar aqui, ó Se você quiser já dar uma desenhadinha na sobrancelha Também não tem problema E vamos começar o olho Primeiro, vamos tirar aqui Porque já deu uma boa cozinhada Esse pó Ó, gente Ele sai Só que ele deixa Uma marcaçãozinha bonita Eu sempre indico fazer isso E eu sempre Quando Lembro Na verdade Faço isso Eu gosto de fazer isso em cliente Porque deixa o maxilar marcadinho Então vamos fazer os olhos Ih, gente Hoje eu vou usar só dois pincéis, tá? Então tá, ó Mamã com açúcar pra vocês Vou começar com o pincel de depositar E a primeira sombra que a gente vai começar a usar É essa daqui, ó Que é o cintilante Vou pegar ela com o pincel E vou depositar em todo o nosso canto interno Gente, ó E ela é bem brilhosinha, ó Deixa eu chegar um pouquinho mais perto Pra vocês verem Vou levar até o meio Mais ou menos Essa sombra cintilante Sem ordem, tá? Só leva ela Pode até levar lá em cima da sobrancelha, ó Lá em cima não passa da sobrancelha Mas pode levar, ó O olho Daí depois eu vou trocar de sombra Eu vou usar essa sombrinha aqui, gente, ó Que é cintilante também Mas é um tom mais escurinho É meio roxinha Com dourado Bem bonita Primeira vez que eu tô usando essa paleta, hein E vou colocar aqui no meio, gente Será que ela vai funcionar? Meu Deus Vamos trocar com o pincel Um pouco o dedo No dedo ela funciona, ó Ah, lá Ela entrega melhor a cor A gente vai depositar no meio, tá? Ó Bem no meio Aí depois a gente volta com aquele pincel Aguentar a depositar E dá uma leve batidinha em cima Daí ela já vai dando uma esfumada Qualquer coisa vem com o douradinho de novo, ó Pra tirar a marcação Você pode ir colocando com o dedo E já esfumando Ela vai entregando melhor a cor, ó Depois vem com o pincel Com um pouquinho do dourado E dá uma esfumadinha, ó Agora vamos vir com o pincel Para esfumar Eu vou vir com o pincel 101 da Fund E eu vou vir com esse tom aqui, gente Esse aqui, ó E vem aqui, ó No final da make E agora Nós vamos esfumar Esfuma na pálpebra móvel Devagarzinho você vai levando pro côncavo E pra pálpebra fixa Até a metade do olho, mais ou menos A gente vai vir com essa daqui, ó Que ela é mais escura ainda Só que aí a gente vai colocar só um pouquinho, gente Aqui, ó Só na pálpebra móvel Só aqui Só pra dar uma leve escurecidinha No final Do esfumadinho, tá bom? Só dar batidinhas assim, ó Com a cor Que ela já pigmenta Aí a gente vai tirar o excesso daqui de baixo E aí com o dedo, gente Eu vou pegar Esse tom E vou aplicar aqui em cima Mas isso é bem particular, tá? Iluminar a sobrancelha Iluminar aqui no cantinho, ó Aí você que Que escolhe Agora Eu vou vir com o pincel E com esse tom chocolate Aqui, ó Pincelzinho Eu vou aplicar só um pouquinho aqui, ó Só um pouquinho Só pra dar um acabamentinho Agora é só aplicar cílios Os cílios que eu vou usar É o Wisp Da Dye Makeup Que ele é todo Ele é todo Engunhadinho E aí, gente Agora Se você quiser colocar cílios postiços Passar rímel Fica a seu critério Rímel não, né? Máscara de cílios E delineador Também fica a seu critério Como meu olho é pequeno Eu não gosto de passar delineador Principalmente de dia, gente Porque parece que meu olho some Parece que incha Meu olho parece que incha, sabe? Então eu não gosto Principalmente de manhã Já é meio inchadinho mesmo Então se eu passar delineador Nossa Senhora Aqui eu vou aplicar corretivo Clarinho Como embaixo eu não passei tipo nada Vai ficar bem bonito E se você tem olho pequeno também Se for fazer fotos Vai dar impressão de maior Isso é muito bom Se borrar aqui embaixo É só voltar com o pincel Que você põe um pouquinho de marrom ali E ó E dá uma limpadinha Pra não ficar borrado E o batom que eu escolhi, gente É esse aqui, ó O Cookie da Maquia Eu amo esse batom, gente Ele é um dos meus preferidos Eu amo esse batom, gente Ele sempre fica muito confortável Nos lábios, sabe? E aí, gente Se você achar que tá muito iluminado Do olho ou qualquer outra parte Muda, gente Muda Porque assim Eu sairia de manhã Assim numa boa Porque eu gosto, entendeu? Eu acho que o iluminado do olho Não tá muito forte Eu acho que tá muito bom Nos cílios Mas aí você vai mudando O que você achar que tá demais Que não é pra você, entendeu? Coloca menos Põe um pouquinho diferente Põe mais Troca Então Você vai alterando Da forma que a sua personalidade gostar Entendeu? Eu só vim trazer uma ideia pra você De make Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa make também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau